Esse homicídio foi aqui na zona rural de Bezerros, exatamente no sítio Colônia. O pessoal do IC já recolhendo nesse momento o corpo, né? Foi feito o levantamento cadavérico e aí a gente vai trazer as informações daqui a pouquinho pra você na íntegra. Foi em uma propriedade rural aqui do sítio Colônia, propriedade privada, né? Uma fazenda, os motivos e a autoria não se sabe, né? A gente vai trazer as informações a qualquer momento.